O que é a dupla? Ora, entre duplas, vou pedir que escolhas quem fica em jogo, quem é aquele que tu achas que tem mais estilo. Vamos à primeira dupla de personagens. Temos Osma Chola Oburu, modelo e empresário da Nigéria, e Maha Vajiralongkongorn, tentei dizer, é o rei da Tailândia. Quem é que tem mais estilo? Quem é que fica em jogo? Ou tatuagenzinhas do rei da Tailândia, ou aqueles balões? Os balões. Os balões do modelo e empresário da Nigéria. E fica Oma Chola, e junta-se a ele, Cristiano Ronaldo. Aqui era o jogador quando era mais novo, já tinha na altura muito estilo. Entre o Ronaldo e o Oma Chola, Oma Chola quem é que fica? O Oma Chola, o Ronaldo é bom de bola, mas aí... Não. O Ronaldo? Sai o Ronaldo, vai-se embora, e chega a Éfia, cantora ganesa. Oma Chola, ou é Éfia? É Éfia. É Éfia, está ali espetacular, sim senhor. Fica a Éfia. E agora chega a Cristina Ferreira. É, ela chega. Chega e chega logo, era? Não, é a Cristina Ferreira. Tem mais estilo naquele look dos Globos de Ouro de 2019. Sim, está muito elegante. Sim senhor. Não estava com as antenas, já era para a TVI. Ela já estava a sintonizar. Ora, Cristina Ferreira e agora a Madonna. A Madonna, cantora norte-americana, aqui não existiu. Entra a Madonna e a Cristina. Não, vou para o look da Cristina. Continuamos com o satélite. Sim, sim, não é? E agora chega Pretty Mike e Harry Song, eles que são artistas e são também muito famosos na Nigéria. Eles trazem um look extraordinário, que é o dos cornichones. É que vem também ali junto com a Cristina Ferreira. Uma ponta para a cica, uma ponta para a TVI e aquilo dá-se. Quem é que fica? Quais são as antenas que ficam? Os dos meninos ou da menina? Eu nem estou muito focada nas antenas, mas sim no que está ao lado. Que és uma pessoa que percebes melhor, lá está. O senhor que está ali ao lado. Ah, o senhor que está ali ao lado é o Pretty Mike. Ok. Gostei do estilo. Ficou Pretty? Ficou Pretty. Ficou Pretty. A Cristina foi e chega Russell Westbrook, jogador da NBA, aqui neste estilo meio havaiano, mas as calças aquilo se calhar foi da máquina de lavar, que junto as calças e com o... Não sei se é capaz. Ficou com o... Com o da NBA. Ficou Russell, muito bem. E chega agora... CELINDION! Igual, igual. CELINDION. Ok. Não, é CELINDION. Mesmo a CELINDION. A CELINDION. É, está ótimo. Eu gosto do estilo dela quando usa a máscara de oxigênio no deserto, por causa da voz. Ora, vamos ao último. CELINDION ou aquele anónimo que se enganou e vestiu canilhar antes de sair de casa? Não, é mesmo a CELINDION. Ficaste a CELINDION? Sim. E a vencedora é CELINDION! Eu sei. Se calhar, agora vamos ficar triste com isto, não é? Cucurutos, deixa-me só agradecer por ser vindo esta noite. Dar-te os parabéns pelo trabalho maravilhoso que estás a fazer pela Guiné-Bissau. Muito obrigada. E fica aqui o convite a quem que esteja a ver, visite a Guiné-Bissau, que vale mesmo a pena conhecer este país maravilhoso. Muito obrigada. E também quero-vos fazer também um convite. Estás à vontade? Sim, através da nossa empresa Nobalur, nós temos a vertente de eventos e vamos levar a Yasmin, a cantora Yasmin, para a Inglaterra no dia 11 de setembro. Portanto, estão todos convidados para fazermos as festas, porque as discotecas em Inglaterra já estão abertas. É verdade, que sortudos! Depois do Covid, é sempre bom relaxar. Sabe sempre bem. Aproveitem esta oportunidade, sim senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto ter connosco. Muito obrigada. Foi este o nosso juízo final esta noite. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.